Apenas o seme Ainda é febo, assim, no sentido de... Ver se está na área Se está na minha área Ok, vamos ver, se está noventa porcento Se está na minha área Se ela está na minha área Essa é mais uma opção, que podemos analisar Mais uma opção Está confirmado, né? Está confirmado, né? Esta é uma opção confirmada que nós temos O que nós temos que fazer é seguir a vane E... Parece que o vane vai this way Aí ele achou o vane aqui O céu aberto Aí ele abriu o posto em cima para pegar o vane aqui E aí ele quis abrir mais lá em cima Então... E... There was a vane que eles abriam aqui, right on the surface Ele foi capaz de abrir o vane E aí ele seguiu o vane up into the hill E aí ele viu que o vane continuou Então ele seguiu o vane up further E aí